Salve, salve família, beleza? Flávio Agito na voz, seu amigo fotógrafo, filmmaker do Rio de Janeiro Estamos aqui para mais um Unbox Unbox, palavra que eu tenho falado bastante E dessa vez eu estou falando mais uma vez É um Unbox de um produto que eu recebi hoje Juntamente com um mini review que vai rolar Que é... Cara, eu vou falar logo, eu não vou esperar, eu vou abrir não Eu vou falar agora para vocês adivinhar Adivinharem não, eu já vou estar falando, vocês vão saber o que é Cara, sem lenga-lenga, sem enrolação É um bastãozinho RGB da Viltrox, beleza? Mais uma marca aí que está apostando no meu trabalho Muito obrigado, Viltrox, muito obrigado, tá? Porra, de coração mesmo Tiveram a confiança de me mandar esse produto É o início de uma parceria com uma marca que eu admiro bastante Valeu? Para quem não conhece, difícil não conhecer o pessoal do audiovisual, né? Viltrox, marca de lente, marca de adaptadores Tem bastante produto Então, ó, sem lenga-lenga Vão botar o estiletezinho vermelho para cantar Esse estiletezinho está cantando bem, hein? Tem trabalhado, hein? Então, vambora, rapaziada Chegou hoje esse produto, tá? Zero taxa Que eles façam um teste sincero e falasse para eles, tá? Então, ó Bora Vamos Que maravilha, Jesus Apaziada, é um mini bastão RGB, tá? O pessoal que está assistindo aí em cima aí, ó É o Wheelight K21 Beleza? Wheelight K21 Da Viltrox Vamos abrir que eu já estou curioso para ver como que é esse bichinho Tantantantantã Tantantantã Tantantantã Ih, que beleza Ó Vou tirar tudo que vem da caixa Tá? Vamos deixar aqui Cabinho Né? Para carregar Tipo C Beleza? O Manualzinho Explicando tudo Tá? Vamos deixar aqui do lado por enquanto E vamos ver o bichinho Cara, muito maneiro Pequenininho Eu tenho dois bastões de LED de uma outra marca que eu utilizo Tá? Desse tamanho vai ser a primeira vez que eu vou Vou pegar na mão Nunca peguei um Um RGBzinho desse tamanho E Tá aí A brincadeira, tá? Wii Lite K21 Beleza? Bateria interna RGB Vamos ver se está com bateria Se dá para ligar Show de bola TLCD Já vem com uma luzinha verde Pré configurado Pô, a bateria está bem curtinha Mas Vamos dar uma olhada, né? Ver se a gente consegue mexer aqui um pouquinho Ó Que maravilha Aqui é o modo RGB Onde a gente pode Aumentar a potência cor por cor Né? Ó Vou diminuir aqui um pouco Vou pular por debaixo Beleza? Vamos zerar de novo Vamos pular por debaixo de novo E Vai mudando de cor Muito maneirinho Tá com pouca bateria Mas eu acho que vai dar para a gente testar Vamos mudar para outro tipo de cor Beleza? Cara Muito maneiro Já estou gostando Ele, gente Ó Calma aí Calma aí Tá vendo? Potência Tá aumentando 100% Vamos diminuir Vamos pular Vamos botar só um pouquinho mais forte Vamos pular por debaixo Cara Vou testar ele Tá? Beleza? Eu sei que, ó É pequenininho Bota aí, ó Menos que dois palmos na minha mão E Uma coisa que eu já achei muito maneiro, pessoal Que ele tem um imã Aqui na Nas laterais, né? Vamos ver se eu consigo grudar ele aqui na Na minha mesa Já ficou preso na minha mesa Beleza? Um imã aqui nas pontas, tá? Não sei se vocês conseguiram enxergar Consigo botar em vários locais do ambiente Beleza? Deixa eu pôr o pé Na minha mesa Ver se vocês conseguem enxergar De pezinho Ai, Jesus Tá, foi o primeiro tombo Beleza? Pessoal Vamos lá Vou Vou fazer uma configuração Vou baixar o app no meu celular Pra vocês darem uma olhada Porque ele tem uns controles bem legais Que são feitos pelo celular E Acho que vale a pena a gente fazer esse review Mostrando como é que vai funcionar os controles pelo celular É algo que me atrai bastante Vou fazer esse teste aí pra ver como é que vai ficar Valeu? Então Logo, logo Cortando Volto pro celular Valeu? Segura aí Então, pessoal O negócio é o seguinte Já estamos com o app instalado Que é o iLite Pro Vamos começar a brincadeira Valeu? Vamos Ligar O aparelho Né? Tudo pelo celular, galera Ó Vambora Vamos começar por aqui primeiro As cores, né? A gente pode, ó Acertando Por aqui Tá vendo? Vai deixando mais quente Mais frio Nessa primeira tela, tá? Vamos para a segunda Essa aqui é muito legal Puxando Puxei o vermelho Puxei só o verde Né? E vai fazendo as combinações, né? Vou puxar o amarelo Vou puxar o vermelho Beleza? Beleza? Cara Muito maneiro mesmo É isso Mas dá para brincar com esse aparelho Tá? Puxei Ele não tem muito amanhã não Mas Aqui são os efeitos, galera Tá vendo? Tá vendo? Tipo tempestade Aí, ó Ele tem vários efeitos diferentes Ó Flash Cara Muito maneiro Para mim, ó SOS Tipo fogo, ó É isso TV Ambulância Carro de polícia Muito top Caramba Ambulância Carro de bombeiro Cara Olha só Como é que é Aí você vai controlando A velocidade Né? Saturação A potência Estou configurando tudo por aqui Beleza? Não entendi muito bem Isso daqui Mas Né? A gente consegue enxergar aqui E aqui são cenas, né? Pessoal É isso aí Ainda vou testar muita coisa Confesso para vocês Que eu não tenho amanhã legal ainda Tá? Mas, porra Basicamente Acho que isso aqui É o que a gente vai mais trabalhar Porque Facilidade de você ver aqui na tela Você mudando Para a cor que você quer É muito grande Tá? Então Aguardem Que vai ter muito mais Isso aqui é só o comecinho Estou um pouco perdido com ele Mas logo, logo Eu pego amanhã E Tenho certeza Que eu vou usar bastante Principalmente Nos clipes de música Tenho certeza Que nos clipes de música Isso aqui vai me adiantar bastante Vai dar para usar os efeitos Né? Vamos voltar aqui para os efeitos Vai dar para usar os efeitos Vai dar realmente um 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 diferencial, né? Na gravação dos videoclipes, né? Então Tamo junto Um grande abraço Se você curtiu aí Dá o like Ativa o sininho Para os próximos vídeos E Tamo junto, galera Um grande abraço Um beijão Valeu Fui Um beijão 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 Um beijão